Recioso Loja 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 A A A A Morrer 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 Livre 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 Poucos 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 Supermercado 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 Asa 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 De volta De volta De volta De volta Trabalhos 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 Recioso Recioso Loja Loja A A Morrer Morrer Livre Livre Poucos Poucos Supermercado Supermercado Asa Asa De volta De volta De volta Trabalhos Trabalhos Caminhava 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 Restaurante 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 Certo 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 Só 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 Vidro 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 Volta 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 Hamburger 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 Laranja 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 Mesmo 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 Lugas 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 Caminhada 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 Restaurante Restaurante Certo Certo Só 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 Vidro 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 Volta Volta Hamburger 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 Laranja 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 Mesmo 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 Lugas 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 Vidro 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 Água Ahet Água Água Fumaça 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 Dente 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 Mudança 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 Lindo 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 Que 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 Tigre 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 Salada. Olho. 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 Vídeo. Vídeo. Água. Água. Fumaça. Fumaça. Dente. Dente. Mudança. Mudança. Lindo. Lindo. Que? Que? Tigre. Tigre. Salada. Salada. Olho. Olho. Avião. 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 A Rua. A Rua. A Rua. A Rua. Fraco. 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 Noite. 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 Castanho. 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 Vista. Vista 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 Isto 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 Discar 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 Ar 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 Fogo 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 Avião Avião Rua Rua Fraco Fraco Noite Noite Castanho Castanho Vista Vista Isto Isto Discar 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 Ar 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 Fogo 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 Visita 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 Irmão 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 Folha 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 Cheio Mapa 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 Inicio 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 Nonre 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 Falar Falar Escolher 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 Irmão. Folha. Folha. Cheio. Cheio. Mapa. Mapa. Início. Início. Nome. Nome. Rompas. Rompas. Falar. Falar. Escolher. Escolher. Aeroporto. 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 Ilha. 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 Milhão. 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 Fazer compras. Fazer compras. Fazer compras. Fazer compras. Triste. 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 Blitz. 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 Tubo. 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 Portão. 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 Menina. 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 naquela. 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 Aeroporto. Aeroporto. Ilha. Ilha Milhão Milhão Fazer compras Fazer compras Triste Triste Bilhete Bilhete Tubo Tubo Portão Portão Menina Menina Naquela Naquela Retorna 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 Urso 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 Acampamento 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 Lição 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 Senhora 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 Sino 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 Cortar 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 Mulher 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 Vento 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 Dar 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 Retorna Retorna Urso Urso Acampamento Acampamento Lição Lição Senhora 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 Sino Sino Cortar Cortar Mulher Mulher Vento Vento Dar Dar Teto 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 Perto 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 Passar 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 Palavra 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 Seco 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 Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Vela 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 Golpe 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 Comida 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 Borda 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 Teto 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 Exato Ceto Carvalho Ceto Teto 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 Comida Borda Cenário 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 Barco 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 Escalar 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 Pequeno 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 Dança 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 Teão 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 Lápis 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 Rosa 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 Irmã 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 CENÁRIUM CENÁRIUM BARCO 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 ESCALAR ESCALAR PEQUENO 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 Lápis. Rosa. Rosa. Irmã. Irmã. Cópia de. Cópia de. Corre. 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 Deslizar. 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 Vista. 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 Semena. 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 Táxi 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 Alunos 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 Um mercado Um mercado Um mercado Um mercado Trem 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 Faço 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 Despertar 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 Corre Corre Deslizar 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 Vista 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 Semana Semana Táxi 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 Alguns 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 Um mercado Um mercado Um mercado Trem 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 Tamanho, 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 cabeça, 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 cabeça. Desperdício, 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 Piloto, Piloto, Piloto. Conduzir, 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 Conduzir. Álbum, Álbum, Álbum. Escola, Escola. Escola, Escola. O suficiente, O suficiente, O suficiente, O suficiente. Escola, 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 Escola. Tamanho, Tamanho, Cabeça, Cabeça. Desperdício, 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 Piloto, Piloto. Conduzir, 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 Álbum, Álbum, Escola, Escola. O suficiente, O suficiente, O suficiente. Suéter Segue Perderes 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 Forte 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 Interruptor 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 Surpresa 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 Deixei 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 Do que? Quente 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 Tijela 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 Debaixo 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 Pronto 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 Perderes Perderes Forte Forte Interruptor Interruptor Surpresa Surpresa Deixei Deixei Do que? Do que? Quente 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 Tigela Tigela Debaixo Debaixo Pronto Pronto Aldeia 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 Abaixo 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 Conjunto 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 Sai 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 Treminho 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 Caminho Estar 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 Olá 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 Porta 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 Gistecera 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 Aldeia Aldeia Abaixo Abaixo Conjunto Conjunto Sem Sem De caminho De caminho Estar Estar Olá Olá Porta Porta Giste Cera Giste Cera Primavera Primavera Esperar 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 Por 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 Pinho 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 Desculpa 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 Para 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 Ponte 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 Dia 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 Conced Concedo 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 Enviar 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 Enfermeira 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 Esperar 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 pôr pôr pinho pinho desculpa desculpa para para ponte ponte dia dia com sede com sede enviar enviar enfermeira enfermeira cedo 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 grupo 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 aluna aluna casaco 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 círculo 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 cozinha cozinha ovelha 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 cão 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 venha círculo 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 Aluna Aluna Casaco Casaco Círculo Círculo Cozinha Cozinha Ovelha Ovelha Lançar Lançar Cão Cão Venha Venha Leva 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 Molhado 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 Patz 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 Linha 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 Azul 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 Ganhar 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 Frequentemente 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 Dizer 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 Sim 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 Era 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 Leva Leva Molhado Molhado Patz 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 Linha 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 Azul Azul Ganhar 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 Frequentemente 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 Dizer 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 Sim 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 Eta Era Era Período De Férias Período De Férias Período De Férias Período De Férias Gordura 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 Ónibus 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 Juntes 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 Pressa 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 Fique 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 Louco Amarelo 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 Livro Livro Escritório 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 Gordura Gordura Ônibus Ônibus Junte-se Junte-se Pressa Pressa Fique Fique Louco Louco Amarelo Amarelo Livro Livro Escritório Escritório Bebe 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 Somente Tiro 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 Cantar Cantares Filho 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 Par 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 Rio 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 Aqui 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 Bebe Bebe Temer Nós Nós Batida 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 Somente Somente Tiro 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 Par, rio, rio, aqui, aqui, amanhã, amanhã, amanhã. Amanhã, brinquedo, 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 gentil, gentil. Endereço. 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 Metade. 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 Bolo. 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 Luta. 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 Placa. 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 Gelo. Gelo. Joelho. 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 Amanhã. Amanhã. Brinquedo. 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 Metade. Bolo. Bolo. Luta. Luta. Placa. Placa. Gelo. Gelo. Joelho. Joelho. Alto. 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 Fugão. 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 Nota. 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 Em. 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 Esvaziar. 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 Então. 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 E. 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 I Importam 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 Aprender 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 Uralha 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 Alto Alto Fogão 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 Nota Nota Em Em Esvaziar Esvaziar Então 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 I I I Importam Importam Aprender 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 Uralha 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 Lua 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 Preto 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 Com 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 E C E C E C E C Rapidez 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 Queimar 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 Profundo 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 Sentir 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 Suco 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Lua Lua Preto 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 Com 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 E C E C Rapidez Rapidez Queimar 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 Profundo Profundo Sentir Sentir Suco 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Fita 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 Top 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 Vestido 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 Moeda 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 Alta 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 Calça 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 Veja 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 Estúpido 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 Rápido 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 Lado 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 Fita Fita Topo Topo Vestir Vestir Moeda 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 Alta Alta Calça Calça Veja 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 Estúpido Estúpido Rápido 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 Lado 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 Virar 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 Fora 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 Caneta 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 Odio 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 Caneta 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 Sibonete História 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 Rir 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 Virar Virar Fora Fora Caneta 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 Dicionário 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 Ódio Ódio Haja Haja Quem Quem Sibonete Sibonete História 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 Rir Rir Polícia 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 Mês 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 Caso 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 Compreendo Com Mac Compreendo 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 Relógio 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 Dormir 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 Caminhão 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 Gastar 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 Tulipa 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 Erros 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 Polícia Polícia Mês 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 Caso Caso Compreendo 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 Relógio 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 Dormir Compreendo 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 Arroz Arroz Cinzento 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 Apagador 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 Agora 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 Quando 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 Conhecer 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 Mas 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 Negral 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 Sexta Guerra 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 Cidade 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 Cinzento Cinzento Apagador Apagador Agora Agora Quando Quando Conhecer 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 Mas Mas Degrau Degrau Sexta 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 Guerra 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 Cidade Cidade Bicicleta 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 Sepato 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 Classe 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 Trazer 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 Paz 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 Selva 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 Tchau 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 Tarde 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 Velho 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 Esqueço 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 Bicicleta 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 Sapato 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 Classe Classe Tarde 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 Paz Selva Selva Tchau Tchau Tarde Tarde Velho Velho Esqueço Esqueço Pargar 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 Festa 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 Toque Tak 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 Médikum 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 Diversão 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 Ouvir 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 Excitar 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 Viagem 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 Nuvem 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 Mangueira 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 Pegar Pegar Festa Festa Toque Toque Médico Médico Diversão 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 Ouvir Ouvir Excitar Excitar Viagem 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 Nuvem Nuvem Mangueira 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 Sulter 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 Rainha 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 Fechar 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 F.S.A.R.S. Parque 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 Best Town Best Town Bastão Bastão Buraco 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 Encontro 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 Tomate 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 Perigoso 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 Largo 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 Sultrar Sultrar Rainha Rainha Fechar Fechar Parque Parque Bastão Bastão Buraco Buraco Encontro 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 Tomate 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 Perigoso 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 Largo Largo Banulho 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 Temperada Temporada 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 Não 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 Oro 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 Fá-me 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 Forma Manteiga 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 Leite 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 Div 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 Preencher 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 Ano 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 Barulho Barulho Temporada Temporada Não Não Ouro Ouro Forma Forma Manteiga Manteiga Leite Leite Deve Deve Preencher 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 Ano Ano Verão 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 Deve 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 Galinha 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 Brilhante 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 Gostar 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 Carne 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 Corredor 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 Fim 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 Teste 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 Coração 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 Verão 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 Deve Deve Galinha Galinha Brilhante 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 Gostar 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 Carne 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 Corredor 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 Coração Fora 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 Creme 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 Leste 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 Export 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 Você 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 Boca 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 Nariz Qual 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 Estrada 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 Antes Fora Fora Creme Creme Leste Leste Esporte Esporte Você Você Boca Boca Nariz Nariz Qual Qual Estrada Estrada Antes Antes Mesa 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 Mão 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 Cortina 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 Metata 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 Terra 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 Bola 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 Navio 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 Tio 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 Rei 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 Tambor 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 Mesa Mesa Mão Mão Cortina Cortina Batata Batata Terra Terra Tempor Bola Heater Portal Enero Engena == Rei Tambor Tambor Jovem 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 Casar 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 Aguarde 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 Peça 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 Escrever 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 Ou O O O Perdão 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 Cansado 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 Botão 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 Ter 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 Jovem Jovem Casar Casar Aguarde Aguarde Peça Peça Escrever 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 Ou Ou Perdão 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Verde 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 Esperança 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 PIN 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 Repetir 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 Gosto 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 Empurrar 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 Campo 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 Patinho 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 Batinho Patinho Batinho Elos Eles 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 Lidar com Lidar com Verde Verde Esperança Esperança PIN PIN Repetir Repetir Gosto Gosto Empurrar Empurrar Campo Campo Patim Patim Eles Eles Tempestade 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 Vai 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 Pugas 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 Mentira 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 Plano 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 Lugar, colocar Lugar, colocar Lugar, colocar Lugar, colocar Doente 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 Legal 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 Copo 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 Chão 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 Tempestade Tempestade Vai 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 Pugas Pugas Mentira Mentira Plano 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 Lugar, colocar Lugar, colocar Lugar, colocar Doente 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 Legal 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 Copo Copo Chão 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 Futebol 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 Esquerda 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 Cama 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 Presente 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 Lábio 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 Comum 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 Ponte 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 Tulfon 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 Velozes 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 Futebol Futebol Esquerda 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 Cama 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 Presente Presente Lábio Lábio Com Com Ponto Ponto Tulfone Tulfone Pintura Pintura Velozes Velozes Alto 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 Igreja 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 Maravilha 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 Sujo 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 Mosca 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 Lago 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 Waneca 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 Almoço 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 Sopa. Alto. Alto. Igreja. Igreja. Maravilha. Maravilha. Sujo. Sujo. Mosca. Mosca. Lago. Lago. Baneca. Baneca. Almoço. Almoço. Em breve. Em breve. Sopa. Sopa. Pratica. 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 Coisa. 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 Mandar. 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 Sul. 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 Cidade. 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 Fium. 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 Faca. 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 Grama. 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 Bravo. 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 Teroto. 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 Pratica. 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 Coisa. Coisa. Mandar. Mandar. Sul. Sul. Cidade. Cidade. Ciudad. Fium. Fica. Grama. Grama Bravo Bravo Teroto Teroto Balão 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 Braço 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 Régua 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 Cavalo 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 Cruz 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 Também 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 Colfinho 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 Rufinho Camisa 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 Curso 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 Clima 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 Balão Balão Braço Braço Régua Régua Cavalo Cavalo Cruz Cruz Também Rufinho 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 Camisa Camisa Curso 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 Clima 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 Pai 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 Duas Vezes Duas Vezes Duas Vezes Duas Vezes Saia 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 Friado 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 Guarda-chuva 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 Sombrio 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 Exemplo 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 Ontem Onde tem Onde tem Onde tem Terminar 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 Pai 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 Duas vezes Duas vezes Saia Saia Friado 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 Guarda-chuva 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 Sombrio Sombrio Exemplo 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 Onde tem Onde tem Apartamento Apartamento Terminar Terminar Errado 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 Leve 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 Quieto 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 Atrás 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 Cucar 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 Chapeu 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 Sobre 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 Registro 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 Grande 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 Família 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 Errado Errado Leve Leve Quieto Quieto Atrás Atrás Colocar Colocar Chapéu Chapéu Sobre Sobre Registro Registro Grande 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 Família 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 Encontrar 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 Assento 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 Dólar 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 Nunca 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 Piscina 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 Primo 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 Mar 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 Outono 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 Transportar 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 Templo 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 Encontrar 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 Assento 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 Dólar Dólar Templo 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 Mar Outono Outono Transportar Transportar Templo Templo Violão 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 Fresco 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 Inverno 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 Seu 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 Passeio 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 Colina 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 Caminhar 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 Vaca 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 Computador 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 Aniversário 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 Fresco Fresco Inverno Inverno Seu Seu Passeio Passeio Colina Colina Caminhar Caminhar Vaca Vaca Computador Aniversário Aniversário Olavo 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 Vanda 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 Vender 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 SENTAR 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 EXERCÍCIO 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 PONTO 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 ESTUDE EXPOSIÇÃO 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 BOÇO 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 MANHÃ 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 OLHAVO OLHAVO WANDA WANDA VENDER VENDER SENTAR 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 EXERCÍCIO EXERCÍCIO PONTO PONTO ESTUDE 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 EXPOSIÇÃO 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 BOLSO BOLSO MANHÃ 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 MADEIRA 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 COR 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 FÁZ 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 MONTANHA 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 PESADO 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 Estação 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 Porquê? 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 Do 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 Para dentro Para dentro Para dentro Para dentro Balanço 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 Madeira Cor Cor Faz Faz Montanha 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 Pesado Pesado Estação 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 Para dentro. Balanço. Balanço. Diário. 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 Banco. 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 Por sorte. Por sorte. Por sorte. Por sorte. Amor. 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 Concertar. 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 Kave 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 Ons 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 Quadrado 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 Bem-vinda 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 Diário Diário Banco Banco Por sorte Por sorte Som Som Amor Amor Consertar Consertar Cava 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 Ons 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 Quadrado Quadrado Bem-vinda 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 Pais 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 Neve 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 Puxar 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 Março 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 Genela Caixo 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 Ocupado 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 Tupel 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 Maio 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 Arquiris 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 Peixe 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 Neve Neve Puxar Puxar Março 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 Genela Genela Queijo Queijo Ocupado 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 Peixe 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 Maio 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 Arquiris 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 Anel 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 Sempre, 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 sempre. mau, 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 porque, 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 postar, 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 manter, manter. Manter, manter, manter. Vejo, 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 vejo. Próximo. 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 Rico. 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 Gato. 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 Anel. Anel. Sempre. Sempre. Mau. Mau. Porquê. Porquê. Postar. Postar. Manter. Manter. Ver. 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 Gato Gato Lavar 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 Clube 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 Carta 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 Vem 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 Pera 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 Flor 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 Vermelho 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 METEBOL 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 MACHUCAR 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 LAVAR LAVAR CLUB CLUB CARTA CARTA VEM VEM AREA 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 PERA PERA FLOR 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 VERMELHO 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 METEBOL METEBOL MACHUCAR MASCHUCAR POR AÍ POR AÍ POR AÍ POR AÍ POR AÍ POR AÍ Pato Pato Porco 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 Dedo 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 Comprar 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 Morango 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 Inter 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 Tênis 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 Conhecer 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 Maio 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 Por aí Por aí Pato Pato Porco Porco Dedo 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 Comprar 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 Morango Um Morango 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 Entre 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 Tênis 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 Conhecer 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 Maio Maio Cheveiro 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 Banho Venho 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 Vaiše 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 Espaço 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 Lento 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 Tinta 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 Cozinhar 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 Chantar 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 Homem 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 Pauzinho 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 Chuveiro Chuveiro Banho Banho Baixa Baixa Espaço Espaço Lento Lento Tinta Tinta Cozinhar Cozinhar Chantar Chantar Homem 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 Tozinho Pauzinho Rocha 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 Óleo 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 Esta A Esta Noite Esta Noite nh Descansar 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 Quer Quer Facto 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 Ombro 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 Vegetal 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 Norte 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 Dinheiro 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 Rocha Rocha Óleo 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 Esta noite Esta noite Descansar Descansar Quer É Quer Só��� Seja Quero Seja Vegetal Norte Norte Dinheiro Dinheiro Novamente 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 Difícil 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 Assim 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 Quiluroso 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 Pedra 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 Crescers 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 Maçã 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 Prazer 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 Serviço 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 Contar 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 Novamente Novamente Difícil Difícil Assim Assim Quiloroso Quiloroso Pedra Pedra Crescer Crescer Maçã Maçã Prazer Prazer Serviço 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 Contar Contar Gravata 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 Popt 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 Matz 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 Popt 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 Minuto 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 Saia 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 Malau 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 Criança 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 Último 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 Coque 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 Gravata Gravata Pópto Pópto Mate Mate Pontapé Pontapé Minuto 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 Ceia Ceia Melão Melão Criança 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 Último Último Qualquer Qualquer Veado 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 Desenhar 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 Pausa 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 Açúcar 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 VIOLINO 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 LEMBRAR 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 SALA 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 RÁDIO 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 AVÔ 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 SENHOR 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 VEAD 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 DESENHAR DESENHAR PAUSA PAUSA AÇÚCAR 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 VIOLINO 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 VEAD LEMBRAR 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 SALA SALA RÁDIO RÁDIO AVÔ 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 SENHOR 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 SOCORRE 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 Voa 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 Com 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 Fruta 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 Choro 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 Piquenique 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 Hora 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 Precisar 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 Mãe 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 Rosa 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 Socorro Socorro Voa 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 Com 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 Fruta 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 Choro Choro Poca Piquenique Team La Hora Precisar Precisar Mãe Mãe Rosa Rosa Otim 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 Ela 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 Acima 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 Maia 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 Bandeira 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 Longe 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 Pared 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 Chuva 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 Prato 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 Novo 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 Acima 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 Meia Meia Bandeira Bandeira Longe Longe Pared Pared Chuva Chuva Prato Prato Novo Novo Corpo 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 Bonita 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 Centro 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 Jogos 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 Jardim Frio 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 Grosso 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 Uvã 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 Folha 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 Caixa 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 Corpo 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 Bonita Bonita Centro 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 Jogos 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 Jardim Jardim Frio 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 Grosso Grosso. Uva. Uva. Folha. Folha. Caixa. Caixa. Gis. 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 Ampla. 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 Obrigado. 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 Colega de classe. Colega de classe. Colega de classe. Colega de classe. Houve um. Houve um. Houve um. Houve um. Apreciar. 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 Experimentar. 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 Todos. 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 Dominária. 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 LUMINÁRIA AO LONGO AO LONGO AO LONGO AO LONGO GIZ GIZ AMPLA AMPLA OBRIGADO 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 COLEGA DE CLASSE COLEGA DE CLASSE OUVO AUVU APRECIAR APRECIAR EXPERIMENTAR EXPERIMENTAR TODOS Todos Luminária Luminária Ao longo Ao longo Pessoas 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 Fazenda 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 Pensar 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 Darf 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 Sorriso 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 Trabalho 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 Tampa 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 Que cedo amanhã? Que cedo amanhã? Que cedo amanhã? Que cedo amanhã? Me diz Me diz Me diz Me diz Notícia 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 Pessoas Pessoas Fazenda Fazenda Pensar Pensar Darf Darf Sorriso Sorriso Trabalho Trabalho TAMPA 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 Café da manhã Café da manhã Café da manhã Me diz Me diz Notícia Notícia Ocultar 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 Luva 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 Cadeira 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 D D D D Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Guache 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 Usar 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 Estrela 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 Macaco 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 Plantar 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 Ocultar Ocultar Luva Luva Cadeira Cadeira D D D Em linha Rita Em linha Rita Guache Guache Usar 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 Estrela 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 Plantar Mundo 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 Famoso Famoso Tipo 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 你在 Focada 편 Focacer D Lic Sad Cl MELNECK Pro Macaco Focacer Transゲ disposable decisions Focacer Be No Vestei. Vestei. Pegue. 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 Dom. 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 Acertar. 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 Cheiro. 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 Mundo. Mundo. Famoso. Famoso. Tipo. Tipo. Fruguete. Fruguete. Dirigir. Dirigir. Vestei. Vestei. Pegue. Pegue. Dó. 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 Acertar. Acertar. Cheiro. 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 Tia. 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 De graef. Derofe. De graafel. De graafel. De graafel. Perne. Perne. perna pé 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 fleas 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 frente 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 cofom 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 breves 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 saltar 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 garrafa 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 perna perna pé 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 feliz 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 ferns 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 com fome com fome com fome com fome muito muito saltar 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 pál 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 Banco 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 Equipe 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 Conher 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 Televisão 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 Senhorita 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 Estranho 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 Sal 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 Começar 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 Tempo 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 Página 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 Banco Banco Equipe Equipe Colher 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 Senhorita Estranho Sal Começar Tempo Tempo Filha 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 Calendário 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 Motor 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 Introduzir 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 Excelente. Canto. 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 Comer. 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 Abrir. 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 Tocar. 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 Problema. 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 Filha. Filha. Calendário. Calendário. Motor. Motor. Introduzir. Introduzir. Excelente. Excelente. Canto. Canto. Comer. Comer. Abrir. Abrir. Tocar. 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 Problema. Problema. Bebida. 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 Baixo. 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 Frango. 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 Mudê. 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 mover mover cabelo 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 gritar 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 eu 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 país 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 sonho 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 eu 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 bebida bebida baixo baixo frango frango mover mover cabelo cabelo gritar 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 Sonho Il Il Modelo 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 Árvora 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 Pássaro 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 Café 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 Vapor 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 Refeição 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 Viver 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 Responda. 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 Câmara. 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 Através 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 Modelo Modelo Árvore Pássaro Pássaro Café Café Vapor Vapor Refeição Refeição Viver Viver Responda Responda Câmara Câmara Através Através Acontecer 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 Casa 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 Costumeiro 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 Seir 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 Barato 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 Muito de Muito de Muito de Muito de Pão 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 Impressão 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 Construir 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 Hoje 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 Acontecer 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 Casa Casa Costumeiro Costumeiro Sair 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 Barato Barato Muito de Muito de Pão Pão Impressão 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 Construir Construir Hoje 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 Cacete 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 De De Outros De Outros Justo 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 Idiota 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 Prata Biblioteca 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 Cobertura Cobertura A T A T A T A T Conversa 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 Bolsa 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 Cacete 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 De Outros De Outros Justo Justo Idiota Idiota Prata 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 Biblioteca 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 Cobertura 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 A T E Cacete A T Conversa Conversa Frata Cacete BudBIoteca Lago Cacete ISO Osso 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 Miu 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 Plá 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 Deus 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 Oeste 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 Depois de Depois de Depois de Depois de Ensinar 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 Chá 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 Contagem 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 Osso Osso Mil Mil Longo 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 Lá 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 Deus Deus Oeste 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 Depois de Depois de Depois de Ensinar 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 Chá 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 Contagem 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 Pescoço 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 Tornar-se 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 Seguro 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 Ver 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 Nome 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Doce 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 Nadar 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 Morto 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 Escova 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 Tornar Tornar-se Seguro 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 Ver Ver Nome 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 Com licença Com licença Com licença Doce 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 Escova Doce 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 Suave 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 Chave 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 Espalho Robô Muitos Amiga 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 Questão De praia Amiga 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 Carimbo Carimbo Espalho 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 Robô 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 Muitos Muitos Amiga 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 Pergunte 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 Fácil 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 Juntos 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 Limitar Branco 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 Ler 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 Fino 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 Cuidado 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 Matrô 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 Chegar Chegar Pergunte Pergunte Fácil Fácil Juntos Juntos Limitar Limitar Branco Branco Ler 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 Fácil 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 Cuidado 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 Matrô 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 2